O homem que aparece nas fotos é Pedro Henrique de Castro Borges, de 33 anos. Ele é professor universitário em João Pinheiro, Noroeste Mineiro, e em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba. Pedro é casado e pai de dois filhos, um deles um bebê de apenas dois meses. Segundo a família, um cidadão exemplar. Na última quinta-feira, Pedro foi preso enquanto se preparava para dar aula em uma faculdade em João Pinheiro. De acordo com o irmão do professor, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Goiânia pelo crime de tráfico de drogas. Foram dois policiais da Paisana, que não tinha carteira de identificação, não tinha absolutamente nada. De identificação que eram policiais, agarraram o meu irmão, tentando puxar ele para fora da faculdade. E o meu irmão, assustado, achando que era um sequestro, viu uma viatura de polícia e foi em direção à viatura de polícia. Aí pedindo ajuda. Aí, a viatura, na viatura, os policiais fardados que informaram, isso aqui é um mandado de prisão. Mas por qual motivo o professor Pedro Henrique foi preso logo na porta da faculdade, no meio de outras pessoas? A resposta está em um erro da Justiça. Não, você é o Pedro Henrique, sou o Pedro Henrique. Mostraram o documento, mas esse cara não sou eu. Essa assinatura não é minha, essa filiação não é minha. E assim, mesmo assim, pegaram ele, levaram ele para Paracatu, que era a polícia de plantão. E em Paracatu, mesmo ele informando que havia sido preso regularmente, imediatamente eu já pedi para um advogado acompanhar, só que já levaram ele para o presídio de Paracatu e está desde então. Pedro teria sido confundido com um criminoso, que tem várias passagens pela polícia. De acordo com a Justiça, Pedro estaria foragido desde 2021 e o crime teria acontecido em 2019, em Goiás. Porém, na mesma data, o professor estaria fazendo doutorado em Lavras, cidade de Minas Gerais. O irmão de Pedro diz que o verdadeiro criminoso utilizou um documento falso para escapar da prisão. Ele foi preso por tráfico em Goiás e apresentou um documento com o nome, o CPF e o RG do meu irmão. Não é a foto, não é a assinatura, não é a filiação. E esse indivíduo foi processado pelo estado de Goiás. No entanto, eles não verificaram que o documento era falso, não verificaram que as informações não batiam. E assim, foi expedido o mandato de prisão em 2021. E ele foi preso em 2019, meu irmão fazia doutorado em Lavras. O indivíduo foi preso, foi solto e simplesmente acabou. O indivíduo ficou bem, porque ele apresentou um documento falso e a Justiça catou aquele documento falso. A família diz que as informações na carteira de identidade do professor são diferentes do verdadeiro culpado. Começando pelos nomes da mãe e do pai que estão errados. Inclusive, Pedro já havia sido vítima de estelionato por duas vezes por uma pessoa que havia utilizado o documento dele para aplicar golpes. Ele chegou a recorrer e ganhou uma ação na Justiça. A situação do professor nesse momento é delicada. Ele ficou quatro dias longe da família, preso em Paracatu, tentando provar que não é o culpado do crime. A Justiça de Goiás já pediu a liberdade de Pedro que foi cumprido pela Justiça de Minas Gerais no final da tarde de domingo. A nossa equipe tentou falar com o professor que disse que está abalado com toda a situação e nesse momento prefere não gravar entrevista. Agora, Pedro terá que enfrentar um processo para provar que é inocente. A primeira foi uma prisão irregular, na verdade uma prisão ilícita, porque o indivíduo que cometeu o delito foi preso, teve um mandado cumprido em fevereiro. Só que como ele estava usando o documento falso, a gente não sabe qual o nome que é o real dele, porque no sistema prisional consta que ele foi recolhido, mas não tem mais informações no processo. Agora, eu ter que explicar que focinho de porco não é tomada, ter que entrar novamente na Justiça para limpar o meu irmão, depois de ter saído uma matéria em João Pinheiro, informando que um professor universitário foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para o presídio de Paracatu. Depois corrigiram a matéria, depois de uma insistência, que a gente informou e demonstrou os fatos, que é exatamente aquilo que foram para o juízo, corrigiram a matéria. Só que isso já expôs ele negativamente, a esposa dele está numa situação delicada e tem um filho de quatro meses, tem uma filha que está fazendo dois anos agora em maio. E aí? E o que meu irmão passou lá dentro de um sistema prisional que ele jamais imaginaria que poderia entrar?